E o Senado decidiu não votar hoje a medida provisória que cria o contrato de trabalho verde-amarelo. A decisão do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, atendeu a pedido da maioria dos líderes partidários. O líder do governo, Fernando Bezerra, apresentou requerimento para que a votação ocorra na próxima segunda-feira, porque se a medida provisória não for analisada e votada até lá, ela perde a validade. O contrato verde-amarelo pretende estimular a contratação de jovens e trabalhadores com mais de 55 anos com redução de encargos para as empresas.